para o cargo de presidente da Ultramig, da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. A finalidade da reunião é eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura do deputado Elita Arquíneo para o cargo de presidente da comissão e a candidatura do deputado André Quintão para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência informa que a eleição será por votação aberta para cada cargo, cada um por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando, assim, início à votação. A presidência vai submeter à votação à candidatura do deputado Elita Arquíneo para o cargo de presidente pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, votem o seu candidato ou em branco, se assim desejarem. Como vota o deputado... Gleicon. Gleicon Franco. Para presidente, eu voto o deputado Elita Arquíneo. E vice? E para vice... Não voto não. Ah, estou esquecendo, não é? Só presidente. Eu, da mesma forma, por uma questão de entendimento prévio, voto no meu nome também, Elita Arquíneo, como presidente da comissão. Seguir o deputado Andeca, então. O voto presidente Elita Arquíneo. Portanto, encerrada a votação, a presidência vai submeter à votação da candidatura... Bom, vamos anunciar. Três votos para presidente, deputado Elita Arquíneo. A presidência vai submeter à votação da candidatura do deputado André Quintão, também, para o cargo de vice-presidente pelo processo nominal. Então, vamos já colocar em votação. Eu voto, deputado Elita Arquíneo, vota no presidente André Quintão para vice-presidente da comissão. Seguir o André Quintão? Voto André Quintão. Da mesma forma, deputado... Senhor presidente, eu voto para vice-presidente, deputado André Quintão. Então, o resultado são três votos para vice-presidente, deputado André Quintão. Encerrada a votação para vice-presidente. A presidência proclama... Agora, eu passo a... Eu tenho que passar para ele, não é? Não, aqui, ó. Não, se proclama eleito... Não, não, mas aqui eu mesmo posso proclamar. Não tem que passar para ele. É só anunciar, depois que vai dar posto. Ah, tá. A presidência proclama eleito para presidente, o deputado Elita Arquíneo, para vice-presidente, deputado André Quintão. Eu... Eu não tenho que passar a palavra para ele? Eu passo a palavra ao deputado André Quintão. Primeiramente, para ser empossado, não é isso? Não, se empossa ele, depois ele te empossa. Ah, tá. Declaro empossado, como vice-presidente, o deputado André Quintão, a quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado, deputado Elita Arquíneo. Declaro o deputado Elita Arquíneo, presidente da comissão especial, a quem retorna os trabalhos. Tá. Designa o relator da matéria, o deputado André Quintão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores deputados parlamentares, dos senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom, já vamos começar. Não, já vou começar. Outras 15, né?